Deputado Foleto. Presidente, já é de conhecimento de todo o Brasil a situação dramática que vive a população capixaba neste momento. A paralisação das ações da polícia militar levou a um caos na segurança da população capixaba. A bancada federal, liderada pelo deputado Marcos Vicente, tem tomado as posições que a nós é cabível. Conversando com os ministérios da justiça, com o ministério das forças armadas, no que for possível e no que for mais possível. E aí eu gostaria da atenção do presidente Michel Temer neste momento, para que desloque para o Estado do Espírito Santo um contingente maior de militares e da Força de Segurança Nacional. Enquanto não se estabelece o diálogo. E aí vai o apelo não só da bancada federal, mas de todo cidadão capixaba. Eu tenho um filho de 14 anos, tenho dois filhos de 16 e 18 anos, que desde segunda-feira não podem descer do apartamento. E não são só eles, não são só meus filhos. Os cidadãos capixabas estão neste momento extremamente vulneráveis. O que nós queremos, todos nós cidadãos capixabas, é que se estabeleça um diálogo, é que alguém abra uma fresta para que nós possamos dialogar e a gente possa passar essa página muito ruim que o cidadão capixaba está vivendo desde sexta-feira de noite, uma insegurança que atingiu todos os níveis da nossa sociedade. Enfim, a bancada federal tem se posicionado no que for possível, ajudando aqui, apelando ao governo federal, aos ministérios, para que os contingentes militares da Força de Segurança Nacional possam ajudar. E o apelo de novo ao presidente Temer, que aumente essa ajuda, porque o que tem lá não é possível garantir a segurança. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que o senhor disponibilizou. Presidente, um minuto para o comunicado.